Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o fuso horário do WordPress na hospedagem da DreamHost Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais Então, pra alterar o fuso horário do WordPress é realmente bem simples A primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel admin do WordPress instalado na sua hospedagem Eu já estou aqui dentro do painel do WordPress e o que nós vamos fazer? Primeiramente é vir no campo da esquerda no menu lateral, vir até aqui embaixo na opção configurações Em seguida vamos na opção geral Já na opção geral de configurações vai ter diversas opções que você pode configurar Porém nós já vamos aqui direto na opção de fuso horário que por padrão ele está como UTC mais 8 No caso então ele é o fuso horário padrão que é o fuso horário do Equador que é o 0 E pra gente estar alterando a gente tem vários métodos O primeiro é alterar o manualmente Então você escolhe quantas horas negativas ou positivas você deseja Ou também você pode estar escolhendo o local que você quer Por exemplo, vir na opção de América e procurar por São Paulo e tudo mais Porém aqui no caso eu vou fazer manualmente que é escolher a opção de UTC menos 3 Que é o fuso horário de Brasília, fuso horário do Brasil padrão Então simplesmente vamos em UTC menos 3 Selecionar e após fazer isso basta descer a tela e clicar em salvar alterações Após fazer isso, agora ele vai mostrar que a hora universal ao todo são 4 horas Então no fuso horário de UTC menos 0 é esse horário Porém aqui no horário local do meu site e onde eu estou é 1 da manhã Se a gente olhar no calendário do computador é 1 da manhã Então o fuso horário já está correto pro desejado Então agora o seu WordPress já vai estar mostrando o horário do Brasil Então é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo, tchau!